A polícia militar apreendeu um carro com mais de 16 mil reais em débitos. Além disso, o motorista estava sem carteira de habilitação. As notificações são por falta de pagamentos de IPVA, multas, licenciamento e seguro obrigatório. A apreensão foi no setor de Clube Sul durante uma blitz na noite de ontem. O carro foi levado ao depósito do Detran e só poderá ser retirado depois que as multas forem pagas. O Corpo de Bombeiros está investigando a conduta do sargento Noé de Albuquerque, suspeito de participar de um racha que matou mãe e filho em um acidente neste domingo. Na internet, a mulher de Ricardo Caires, morto na tragédia, fez um desabafo e cobrou justiça. Pela internet, Fabrícia de Oliveira lamentou a morte da sogra e do marido. Ela pediu justiça e disse que acabou morrendo junto com eles. A mulher também demonstrou revolta com os depoimentos dos dois motoristas envolvidos no acidente. O sargento do Corpo de Bombeiros, Noé de Albuquerque, se apresentou na delegacia nesta segunda-feira. Ele admitiu que tomou uma lata de cerveja, mas negou que estivesse disputando um racha. Afirmou ainda que parou para ajudar a socorrer os feridos, que não fez o teste do bafômetro e disse que logo depois do acidente, deixou o local para levar a mulher ao hospital. O outro envolvido, cunhado do militar, também foi ouvido pela polícia. Heraldo Cavalcante Pereira dirigiu o carro que bateu na traseira de outro automóvel e provocou a morte de mãe e filho. Ele fugiu do local de carona, sem prestar socorro. A polícia investiga se os dois participavam de um racha. Os suspeitos passaram o domingo em uma lancha no Lago Paranuá e, segundo testemunhas, por volta de sete horas da noite, seguiam em alta velocidade nesta avenida quando o acidente aconteceu. A polícia ainda espera receber imagens de câmeras de segurança e fotografias de dois detectores de velocidade instalados na pista, perto de onde tudo aconteceu. Cleusa Maria Caires e o filho dela, Ricardo Caires, estavam no banco de trás e morreram ainda no local. Olha, há uma ligação direta, clara, entre o caso da mulher bêbada que atropelou e matou um ciclista e essa tragédia uma semana depois em que criminosos do volante mataram a mãe e o filho. O que há em comum entre os dois crimes é a garantia da impunidade. Se a lei fosse mais dura e, por exemplo, mantivesse presa aquela bêbada que matou o ciclista, certamente os outros delinquentes não se meteriam a beber e a dirigir ou a participar de um racha. Além dos criminosos do volante, deveriam ser responsabilizados até criminalmente os autores de uma legislação condescendente com o crime no Brasil. A bêbada assassina pagou 5 mil merrecas de fiança e foi para casa. Agora, os suspeitos de homicídio do trânsito se entregaram, mas a lei proíbe o delegado de dar voz de prisão a quem se apresenta à polícia. Que coisa triste e revoltante é viver num país em que suspeitos de homicídio não são presos nem mesmo quando se entregam à polícia. Em quatro meses, o Detran mutou quase 489 motoristas por prática de rachas aqui no DF. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite pra você. Tem campanhas educativas pra combater esse tipo de conduta? Oi, Carol. Boa noite. Pois é, o Detran diz que faz campanhas educativas, agora a gente não vê com bastante frequência ou como a gente gostaria essas campanhas. Elas poderiam ser mais intensas e ser, digamos assim, feitas com mais frequência também. Justamente, Carol, pra gente reduzir estatísticas como essa que você falou. E se a gente compara com dados do ano passado, somente no ano passado foram 1.400 infrações desse tipo aqui no Distrito Federal. Comparando com dados de 2017 até agora, já temos aí um crescimento de 5% nesse tipo de infração. Então, o Detran diz que aumentou esse monitoramento, que aumentou a fiscalização e por isso os números cresceram também. Agora, o Detran também diz que faz um levantamento aí desses locais onde acontecem os rachas aqui no Distrito Federal. Eles dizem ter um mapeamento desses pontos. Agora, qualquer pessoa que ouça, que saiba de um racha, pode acionar a polícia através do telefone 190. Carol? O que é muito comum, né? Às vezes acontece, é misturar o racha, que é proibido e é perigoso, com a bebida alcoólica e aí complica, né? Coloca a vida da própria pessoa e de outras pessoas em risco. Por isso que a fiscalização tem que ser intensificada e a conduta tem que ser, de alguma maneira, punida, né, Cláudio? Exatamente. Aí já são dois crimes, né? A bebê e dirigir é um crime e a prática do racha também é um outro crime que, infelizmente, termina em acidentes, em tragédias, como a gente falou agora há pouco, que resultou aí na morte da mãe aí de 69 anos e do filho dela naquele acidente lá na L4 Sul, viu, Carol? Obrigada, Cláudio. Esse caso está sendo investigado ainda, a gente aguarda o resultado, né? Obrigada, boa noite pra você. Aqui na Band, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí da sua cidade. Você já sabe, né? É o WhatsApp do Bando Cidade. Então anote aí o nosso número, 999769204. 999769204. Veja a seguir, 1.600 pessoas já emitiram a identidade jovem aqui no DF. Benefício de inclusão cultural é concedido a brasileiros de baixa renda. Depois do intervalo do Bando Cidade. Até já.